Fala vai ficando na meia esquerda, lá vai Arana, tocando bala pelo meio campo para Tietê. Tá 0x0 no Mirinão, recolhe o time atleticano de Keno, tentando a tabela com o Hulk. Boa bola pra Keno na entrada com 80 jogadores. Olha o Galo, tem chance, passou, olha o Iorna, na entrada da área vai bater Tietê! E bateu lá dentro da rede! Atleticol! Gol! Gol não! Galasso de Tietê! Galasso de Tietê! Galasso de Tietê! Um passe na entrada da área, um finesse shot, um chute em curva de pé direito. Vai morrer no canto direito do goleiro João Paulo Tietê! Um galasso do Tietê! Um galasso do Tietê! 24, um pro Galo, zero pra Chapeguinho! Jogada do Atlético, tentando penetrar pelo meio da defesa da Chapecoense. A bola sobrou pro Iorna na entrada da grande área, não conseguiu fazer o domínio, conseguiu ainda encontrar o passe pro Tietê. Chegou batendo de primeira, chapando a bola no canto direito do goleiro João Paulo. Se esticou todo o goleirão da Chape, não conseguiu alcançar. Tietê, hein? Perseguido! Injustiçado! Duramente! Criticado! E ele tá lá, mostrando que é importante no sistema tático do time do Atlético. E abrindo o marcador pro Galo, enquanto a Chape dava um calor do caramba aqui no Gigante da Pampulha. É pênalti para o time da Chapecoense, o goleiro é Everson. É o goleiro Everson contra a Ravanelli. É pênalti pra Chapecoense, o Atlético ganhando por uma zero, 33. Sai três, atenção, vai bater, Ravanelli contra ele, vamos lá, Everson. Pega essa aí, Everson, é pênalti pra Chape. O Atlético ganha por uma zero, Everson contra a Ravanelli. Atenção! Pênalti pra Chape, vamos lá, Everson. Bateu com a Ravanelli, é gol da Chape! É gol da Chapecoense! A Chapecoense empata no Mineirão! Bateu no canto direito! O Ravanelli, o Everson caiu no canto esquerdo! A Chape empata no Mineirão! A 34, CJ! Pênalti de manual, Ravanelli de perna direita, pouca distância, mas com rasteira no canto direito do goleiro Everson, que nada pôde fazer! Pênalti bem cobrado, pênalti lá dentro, pênalti de empate, empata a Chapecoense! Um pra Chapecoense! Ah, batando mole, hein, Galo? Um pro Galo! Ah, desde quanto? Do primeiro tempo, desde quando o Atlético vem sofrendo no jogo em casa? Tanto é que a Chapecoense superou o Atlético em finalizações, faz tempo que o Atlético não chuta gol! Sempre tentando por dentro, o Hulk carrega a bola na força, vai rompendo, chuta, prensado, às vezes abre mão de abrir uma jogada pelo lado do campo, agora há pouco colocou o Sacha, eu acho que tirar o Keno, que não estava bem, estava cansado, e colocar o Sacha, ah, era melhor ter ficado o Keno em campo! É, agora está entrando um garoto, tem mudança aí, Guinho! Tira dois pontos do Atlético aqui no Mineirão, Madeira! Meu querido amigo Gilberto Campos, amigos e amigas ouvintes, eu acho que hoje o Atlético, se eu for parar para analisar a escalação inicial, o Galo tinha no meio-campo três, entre aspas, volantes, Alan, Alan, Tietê e Jair, e acho que o ponto-chave para a perda desses pontos, e vamos dizer que o Atlético ficou muito exposto com a Chape, em vários e vários momentos, ele está ligado muito ao posicionamento do meio-campo, achei que o Galo hoje marcou muito mal, achei que faltou aquele passinho para trás, que o Cuca fala às vezes, acho que essa perda desses pontos está ligada a isso, a gente sabe que o Jair tem uma qualidade de infiltração, como elemento surpresa, muito boa, mas eu achei que especialmente no primeiro tempo, que ele ajudou muito pouco, defensivamente o meio-campo, porque o Alan foi imprudente no gol da Chape, mas para mim, jogou bem, jogou muito bem o Alan, na minha opinião, e acho que ele ficou sobrecarregado na marcação, porque o time da Chape, assim como o time do Fortaleza, perceberam que marcar essa saída de bola do Atlético, é uma das chaves para tentar ganhar, desse bom time do Galo, então achei que o meio-campo do Galo, faltou o Jair ajudar mais na marcação, faltou em algum momento o Guga ficar mais, eles ajudarem mais o Guga, então achei que o Atlético, em alguns momentos, ele podia ter segurado mais o jogo, mas o jogo foi um jogo, dizem os que gostam de boxe, de trocação, o Galo ia para o ataque, a Chape ia para o ataque, o Galo ia para o ataque, a Chape ia para o ataque, especialmente depois que o Galo fez o seu gol, o seu bonito gol com o Tietê, achei que faltou um pouquinho de humildade na marcação, e de atuação do treinador hoje, achei que o Kuka hoje errou, posicionar o time ofensivo demais em alguns momentos, e toda hora tomando contra-ataque, e toda hora tomando ataque, então não vinha com demérito, com o time recuar um pouquinho, e você chegou a comentar isso no jogo, também incomodava o posicionamento do Jair, jogou o primeiro tempo inteiro na frente. Queria observar alguma coisa, querido Guilherme? Na verdade, eu estou pegando aqui, Gilberto, a reclamação do Hulk com a arbitragem, que ele falou daquele lance, que ele chutou para fora, e aí o Rodolfo Toschi Marques falou com ele, é isso que eu quero ver de você, não caia, aí o Hulk virou e falou, então eu estou caindo nos outros jogos, eu sou o jogador que mais toma pancada, no campeonato brasileiro, e ele fala para eu não cair, está virando marcação já, ficou puto aqui com a fala do péssimo, fraco e mal intencionado Rodolfo Toschi Marques. E daí essa resenha aí de arbitragem também com o jogador, fora de propósito, não tem que ficar resenhando ali o que eu quero de você, não, meu professor. O juiz tem que querer nada não, o juiz tem que apitar e calar a boca. É isso aí, apita o jogo, isso enerva o jogador, o jogador fica bravo aí, depois perde a cabeça, esse tipo de comentáriozinho, não é para... Não é da alçada do ar, não é não. O juizão não tem que ficar dando lição de moral no atleta, porque o papel dele não é esse, então achei, para resumir, achei que o Atlético hoje se expôs demais, em vários momentos faltou sabedoria, e na minha opinião, ele faz para mim um grande trabalho, gosto muito do trabalho, eu achei que o Cuca hoje errou, em faltar, em faltar, reposicionar o time, que jogou aberto demais, boa parte do time, no primeiro e no segundo tempo, e vi, especialmente no meio campo defensivo, um Atlético muito frágil, os laterais, às vezes, passando em momentos, que eram para dar uma segurada, então achei que essa perda de pontos, está ligada a isso, e digo mais, a Chape teve chance, para vencer o jogo também, óbvio que o Galo perdeu gols, importantes, bola na trave, né Madeirinho, é querido CJ, então, a Chape se saísse vencedora, do jogo de hoje, pelo tanto de espaço, que teve, não seria uma surpresa, então, um ponto a melhorar do Galo, é a marcação, em alguns momentos, contra esses times, de, que vão brigar, não pelo título do campeonato, querido Gilberto Campos, é isso, é isso, concordo com você,